Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão, o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, hoje nós celebramos a memória do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria. O Evangelho, Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51. Os par de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo. Entre os parentes e conhecidos, não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouvia o menino escutavam, maravilhados, com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. E sua mãe lhes disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados. À tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, que era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a meditação de hoje, do Imaculado Coração de Maria, eu trouxe para nós um trecho dos sermões de São Lourenço Justiniano, bispo. Maria refletia consigo mesma em tudo quanto tinha conhecido, através do que lia, escutava e via. Assim, progredia de modo admirável na fé, na sabedoria e em méritos. E sua alma se inflamava cada vez mais com o fogo da caridade. O conhecimento sempre mais profundo dos mistérios celestes a enchia de alegria. Fazia-lhe sentir a fecundidade do espírito. A atraía para Deus e a confirmava na sua humildade. Tais são os efeitos da graça divina. Eleva do mais humilde ao mais excelso e vai transformando a alma de claridade em claridade. Feliz o coração da Virgem, que pela luz do Espírito que nela habitava, sempre e em tudo, obedecia à vontade do Verbo de Deus. Não se deixava guiar pelo seu próprio sentimento ou inclinação, mas realizava, na sua atitude exterior, as insinuações internas da sabedoria inspiradas na fé. De fato, convinha que a sabedoria de Deus, ao edificar a igreja para ser o templo de sua morada, apresentasse Maria Santíssima como modelo de cumprimento da lei, de purificação da alma, da verdadeira humildade e de sacrifício espiritual. Imita-a, tu, ó alma fiel. Se queres purificar-te espiritualmente e conseguir tirar as manchas do pecado, entra no templo do teu coração. Aí Deus olha mais para a intenção do que para a exterioridade de tudo quanto fazemos. Por isso, quer elevemos nosso espírito à contemplação, a fim de repousarmos em Deus. Quer nos exercitemos na prática das virtudes para sermos úteis ao próximo com as nossas boas obras, façamos uma ou outra coisa de maneira que só a caridade de Cristo nos impulsione. É este o sacrifício perfeito da purificação espiritual, que não se oferece em templo feito por mão humana, mas no templo do coração, onde Cristo Senhor entra com alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.